Olá galera, agora vou botando pressão aqui de volta, vou mexendo com a pedrinha, agora parou de chover, graças a Deus, depois de 3 dias de folga ali, agora nós voltamos aqui, vou fazer o ronchamento de pedras aqui para ver se vai ficar bom galera, vou fazer um muro para não cair mais barro na estrada aqui, que depois eles vão fazer com a lajota, vou fazer um muro de pedra aqui, vamos ver como é que vai ficar aí galera, tem umas pedrinhas meio chata aqui para trabalhar cara, elas não estão, elas não são bem cortadas sabe, vou experimentar botar assim para ver se vai, essa aqui é assim, a posição dela não é essa, mas vamos experimentar para ver, uma pedra aí eu botei 5 vezes já, botei, tirei, botei, tirei, vamos ver se ela sentar bem no chão essa aqui, essa aqui está aqui na minha frente, aí eu botei e tirei 5 vezes essa aqui ó, ela não achou o lugarzinho dela ainda, está bem certinho ali para não, aí, é bom que o cara faz sinal daí fica retinho né cara, e um tozinho é bom que dá para fazer retinho também, mas não fica 100% aí, vou pedir para ele se ele quer fazer um sinalzinho ali para ficar melhor né, vamos ver se vai dar certo ali, eu vou botar, vou puxar isso aqui para, vai vir as pedras lá em cima, aí o caminhão vai jogar aqui, tem um bóster aqui, é um meio perigoso de vir rolar uma na bóster, daí eu vou botar essas aqui na beirada aqui, melhor prevenido que pagar um bóster né galera, ali, 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 melhor pegar uma uma assim, daí, o espolho era lá, eu boto aqui, vamos ver como é a posição dessa aqui, essa aqui já é mais, deitada, Vou botar uma varinha aqui atrás E eu vou levantar ela como precisa Positiva, galera Vamos dar uma calçada naquela Pra não se mexer também Ainda tem o baranco assim, é bom que daí é só raspar Ela já fica certa, hein? Vamos ver se eu consigo empurrar assim Se eu não vou pegar ela na concha, hein? Então, opa Vou tomar pra cá Vou fazer assim, ó Aí eu vou empurrar ela em cima Depois é só virar ela pra fora, hein? Vamos ver se dá certo, hein? Hum, cara Vai ficar na hora, hein? Só botar ela certinho Pura pra frente, galera Aí, ó Eu sei que tem que curar pra frente, hein? Só quero ver se dá certo aí Tá ficando reto aí Vou pegar aqui que é melhor, eu acho Vou puxar pra fora Nossa, que não é Fechou? É que ele tem a baliza aqui na frente, aqui, ó E tem mais uma baliza aqui Aí ele olha nessa que tá aqui, ó Olha como que tem esse pauzinho em pé aqui Aí Tem que dar reto lá nas outras pedras, hein? Beleza? Foi no esporte Vamos ver como é que ele vascula aí Vamos ver o caminhão vascular as pedritas Segurar a concha alta aqui Porque é um perigo que quebra o vidro Se vem lasquinha pra cá Aí é uma carga de pedra bonita, hein? Segurar no poste, hein? Beleza, galera? Aqui, ó Tá pronto A parte da máquina Agora eles vão fazer Eles vão fazer os acabamentos Que a... Eles vão pegar aquela pedra pulmão Eles vão preencher os buracos ali Passar o cimento A parte de cima ali Que eu deixei o barro mais amontoado Vai vir uma fileira de pedra Fora e fora Pedrinha pequena Daí eu preciso ter botado o camão Vai ficar show de bola, galera Quando ele tá pronto ali Vai ficar a filé do gato Positiva! Será que enfim Deu pra terminar? Porque choveu E o tempo virou pra chuva de novo ali Mas tudo certo Essa aí é a minha maquilagem ali Pra levar o óleo Essa daí é... Levo o petróleo pra maquilagem Essa caminhonete ali E beleza, galera Vamos dar um likezão lá Se inscreva no canal Se vocês gostaram aí do serviço E tudo de bom Amanhã vamos fazer outro serviço ali Positiva! Tchau!